E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da história da Beth aqui. Gente, que coisa foi essa que vocês me fizeram assistir. Eu vou fazer esse vídeo com todo carinho do mundo, pra Rita e pro Leandro, que foram as duas últimas pessoas que me influenciaram muito a assistir esse seriado. O post da Tatiane também ajudou bastante. E aí eu comecei a assistir esse vídeo ontem meia-noite, e aí só fui parar depois que amanheceu. É uma minissérie de sete episódios. Eu tenho mania de assistir acelerado, e em determinado momento eu reduzi a velocidade, porque eu queria curtir os episódios, as interações e as conversas. Não satisfeito, eu comecei a tomar nota de citações. E aí como se não bastasse, no final de ter assistido esse seriado, eu achei que eu tinha perdido coisas. E como eu não queria assistir de novo, eu coloquei lá no Google Quins Gambit Quotations. E aí eu fui pra frases que estão sendo ditas e que estão sendo apreciadas pelo público. Encontrei, recuperei muitas frases que foram valiosas pra mim, e eu quero vir aqui e falar sobre elas. É impossível eu falar sobre as minhas impressões e o quanto esse seriado me impactou e foi marcante, sem dar spoilers. Então fica aqui o spoiler alert. Não tem como eu falar da grandiosidade disso pra mim. Pra você pode acontecer de vir a não ter valor nenhum. Mas eu não tenho como compartilhar com vocês as coisas que eu quero compartilhar sem dar spoiler. Não tem como. Então, se você tem pretensões de assistir, intenções de assistir isso daqui, pause e vá lá assistir e depois volte. Tá dado o aviso, por favor. Não arruinem o seriado que isso daqui pode ser enviesados pela minha perspectiva. E afinal de contas, vocês têm que ter a perspectiva de vocês. Então eu vou falar da vida da Beth. Esse seriado é muito mais do que sobre xadrez. E digo mais, embora para entusiastas do xadrez as partidas tenham sido sensacionais por terem sido desenvolvidas pelo próprio Kasparov, pelo lendário Kasparov, alguém que não sabe xadrez pode encontrar tanto valor quanto nesse seriado. Sinceramente, eu, embora saiba jogar xadrez, eu meio que caguei para as partidas. Eu sabia que as jogadas eram bonitas, mas o tesouro desse seriado, ele não está nas partidas em si. E também não está na saga da heroína, porque isso é a coisa mais batida do mundo. Uma pessoa brilhante que sai ganhando tudo na vida e o One Punch Man, assim, é a coisa mais natural do mundo. A gente gosta, para entretenimento vale. O que faz esse seriado ser muito mais do que um entretenimento em que você segue a vida de uma pessoa que é prodígio e sai ganhando tudo na vida? É o quanto de riqueza e o quanto de lições e o quanto sobre sentimentos e sobre a natureza do ser humano está envolvido aqui. E isso, sim, é simplesmente sensacional. Então, se você não manja de xadrez, você pode gostar disso daqui tanto quanto. Vamos lá, o que é o tal Gambito da Rainha? Se você buscar o Gambito da Rainha, além do seriado hoje... Aqui está aqui, o Quintz Gambit. Se você buscar o que é isso na internet hoje, além de encontrar um monte de referências do seriado, você vai encontrar uma referência a uma jogada. E aí você vai falar, nossa, que legal, o Gambito da Rainha é uma jogada de xadrez. Mas o que é essa jogada diz muito sobre o seriado em si? O que o Quintz Gambit tem a ver com a personagem Bat? Tem tudo a ver com a Bat. O que é o Quintz Gambit? Eu vou dar uma explicação aqui para quem não joga xadrez, só para você entender. No xadrez você tem essa linha de peões, que são as peças que se movimentam e dão abertura para as outras se moverem. A torre se move em sinal de mais, tantas casas livres quanto forem possíveis. O bispo também, tantas casas livres quanto forem possíveis, ele se movimenta em x. Então isso daqui em linhas retas, o bispo é na diagonal. O cavalo anda em L. E a dama é a peça mais forte desse tabuleiro, pelo fato de ela poder se movimentar ambos, como bispo e como torre. Então ela se movimenta nas retas e nas diagonais, quantas casas ela quiser. Ela não pode pular uma peça dela, mas ela pode tomar uma peça do adversário nessa trajetória e parar ali. O rei, ele se movimenta em todas as direções, mas uma casa só. E o rei é o cara que tem que ser protegido. E quando você consegue tomar o rei do adversário, você ganha a partida. Por que Quinn's Gambit? Lembra do Gambit do X-Men? O Gambit do X-Men era um cara que energizava a carta de baralho. E ele vivia em cassinos, ele vivia jogando. E Gambit quer dizer aposta. A palavra Gambit, ela tem a mesma raiz de Gamble. Gamble, gambling, de apostas. Então a gente pode dizer que o Gambito da Rainha poderia ser traduzido por a aposta da rainha. E por que você faz essa aposta? Porque você joga para fora da linha de segurança aqui. Você joga para fora, você avança com a sua peça mais preciosa. E das duas, uma. Qual é essa aposta? Ou você vai imobilizar a movimentação do seu adversário. Ou você vai atacá-lo muito precocemente, vai tomar peças valiosas dele. Ou você vai dar liberdade para essa peça simplesmente dominar o tabuleiro ali do lado de fora. Ou você vai perdê-la muito cedo. E se você perder a rainha muito cedo, você está muito lascado. Inclusive o mestre dela, no momento em que ela tenta ser jogada e ela perde a rainha, ele fala assim, agora você desiste. Ela fala, não, eu não quero desistir. Ele fala, não, agora você desiste. Quando você perde a rainha dessa forma, você desiste. Porque você provou que você não merece ganhar essa partida. Você tira dessa interação a interpretação que você quiser. Eu não acho impossível você ganhar com uma rainha, mas a sua partida vai ficar muito difícil. E se você ganhar, na verdade, é demérito para outra pessoa. Não prova valor seu. Porque o jogador com quem você está jogando, ele tem que ser muito ruim para perder sem a sua rainha. E aí mostraria uma discrepância de nível muito grande. E quando você ganha de alguém com uma discrepância de nível muito grande, você humilha muito a pessoa. E se você humilha muito a pessoa, você não é um jogador bom. Entende o ensinamento, o valor do ensinamento do mestre dela, quando ele fala assim, cara, não tem por que você continuar uma partida tendo perdido a rainha tão cedo assim. E o que isso tem a ver com a Bete? Tem absolutamente tudo a ver com a Bete. Porque ela começa a jogar partidas e ela sai para o mundo. Ela mete a cara. Ela começa a gastar o dinheiro que ela ganha num campeonato para se inscrever num outro. Então ela vai num campeonato que paga muito pouco, porque é um campeonato muito pequeno, de relevância muito pequena. E usa esse dinheiro para pagar passagem, hospedagem, inscrição e estadia. Bom, hospedagem e estadia é a mesma coisa. Mas ela paga, ela usa esse dinheiro para participar de um próximo campeonato. E se ela perdesse em qualquer campeonato precoce do qual ela participou, ela não teria condições de participar de um outro. E tendo perdido um campeonato inferior, ela jamais conseguiria patrocínio para um campeonato superior. Vocês estão entendendo que a Queen's Gambit é a própria vida dela, em que ela toma todos os riscos, certa de que ela vai conseguir dominar o tabuleiro? Essa peça é fenomenal nessas referências que ela coloca para a vida. Bom, a Beth, ela é órfã e tem uma história absurdamente dramática em relação à vida dela. E aqui já vão grandiosíssimos spoilers. Ela tem o espírito de visitante, de hóspede que os órfãos têm. E eu quero muito falar sobre isso, porque é uma coisa que deveria ser vista pela sociedade. Da mesma forma como órfãos são muito problemáticos e têm vidas muito difíceis, muitos deles tendem a ser absurdamente bem-sucedidos. E serem absurdamente bem-sucedidos não significa necessariamente que eles serão felizes. Que eles serão felizes. Dá para fazer uma lista enorme aqui de pessoas super importantes para a história da humanidade, que foram órfãos. E dá para tentar entender por que é que eles acabaram se tornando quem eles se tornaram. Uma entrevista bastante comovente minha foi com o Paul McCartney. E sabe-se que ele perdeu a mãe dele muito cedo e o pai dele, sem saber muito como fazer para consolá-lo, ele foi lá e deu um violão para ele. E assim, num momento de extrema saudade... Eu até me emociono de falar isso. Num momento de extrema saudade da mãe dele, ele lembrou de uma coisa que a mãe dele disse para ele. No momento em que ele estava profundamente angustiado. E ela virou para ele e falou... Let it be. E quando ele escutou esse... Let it be. Deixa ser, deixa como está, deixa isso para lá. Aceita isso. Isso foi o abraço que ele precisava. Foi o conforto que ele precisava. E ele tentou consolar outras pessoas com esse conforto que ele sentiu uma vez. São inúmeras as histórias de órfãos que, na verdade, se sentem visitantes do mundo. E que não tem o privilégio de poder experienciar o amor dos pais. Então, imagina quando você chega num lugar e você vê várias crianças recebendo amor de pai e mãe. E esse amor é gratuito. E quando você é órfão, você não tem a oportunidade do amor gratuito. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho com a Lana. Eu quero que ela cresça sabendo que desde o começo existiu entre nós dois uma ligação muito forte e muito espontânea de amor. E que eu quis cuidar dela simplesmente por ter contato com ela. Eu não quero que ela se sinta, como a grande maioria dos órfãos se sentem, que é um meio para alguma outra coisa. Eu não quero que ela jamais sinta que eu a adotei porque eu queria ficar comendo ela. E eu não quero que ela ache que eu a adotei porque eu queria satisfazer um fetiche meu de ser pai de alguém. E essa lacuna desse amor dos pais faz muita falta porque aí você busca um certo propósito, você busca uma certa compreensão de mundo. E essa compreensão de mundo, ela simplesmente não existe. Você tenta então substituir esse amor dos pais, que é um amor gratuito, por um amor conquistado por aclamação, por admiração. E aí você tende a se dedicar muito a alguma coisa para esquecer dessa falta de amor. Você tende a se dedicar muito a alguma coisa. E isso somado com algum talento nato que você tenha, pode produzir resultados imensos. Então uma criança quando ela toca algum instrumento, quando ela joga algum jogo, quando ela pinta alguma coisa, tem um momento de término daquela atividade e aí ela para aquilo e aí ela vai ter uma refeição com os pais, vai brincar com os pais, vai assistir alguma coisa com os pais. E o órfão ele não tem isso, então ele se consola dedicando-se a alguma atividade na qual ele se sente seguro. Então esse seriado, ele tem absolutamente tudo a ver com a vida do gamer. Não apenas de xadrez, mas se você joga LOL, se você joga BDO, se você joga qualquer jogo que seja, que te prende muito dentro dele, esse seriado ele diz muito sobre a sua estadia, essa sua presença e essa sua dedicação dentro do jogo. Existe um momento de entrevista em que uma repórter super arrogante, como eram os repórteres da década de 60, de 50, 70, porque eles viravam estrelas. Os repórteres eles faziam nome e eles viravam estrelas porque só eles tinham visibilidade nos canais. A televisão ainda estava muito precoce, mas os jornais eles faziam estrelas que se consideravam assim bastante superiores e que falavam muito de cima para baixo. Numa entrevista dela, dessa repórter com uma menina, eu tive o ponto máximo, o ápice desse seriado, que eu não resisti e eu anotei para vocês aqui. A repórter ela pergunta assim, escuta, sua vida deve ter sido uma merda, que vida bosta que é, bem nesse tom mesmo, no orfanato, e aí você se escondeu, você deveria ser extremamente solitária para ficar jogando xadrez com o zelador daquele orfanato lá. Ela fala, será que você não viu no rei e na rainha uma figura paterna e materna? Será que não foi a sua solidão que fez você ver no rei e na rainha, pai e mãe, um que ataca e o outro que deve ser protegido? E ela olha, ela fala, rei e rainha são apenas peças, rei e rainha são apenas peças. E aí vem uma coisa muito foda e ela fala assim, foi o tabuleiro que me chamou a atenção em primeiro lugar. E aí a repórter, ela burra do jeito que era, ela olha e fala, por que o tabuleiro? E ela fala, é um mundo inteiro de apenas 64 espaços. É um mundo inteiro de apenas 64 espaços. E ela diz, eu posso controlá-lo, eu posso dominá-lo. E esse universo, esse mundo inteiro de 64 espaços, ele é predictable, ele é previsível. E isso era o que mais ela precisava na vida dela. Sentir que ela tinha controle de algo, sentir que ela dominava algo e sentir que aquilo, que aquele ambiente era previsível. Era previsível por mais bilhões, por mais milhões, por mais dezenas de milhares de possibilidades que possam existir no momento em que as peças estão dispostas. Eu falo bilhões do jogo inteiro e dezenas de milhares de combinações quando o tabuleiro está ali no final. E você aparentemente não tem tantas opções assim, mas tem infinitas. Esse jogo é predictable, ele é previsível porque você pode adiantar as jogadas. E ela tem justamente esse dom de conseguir fazer o jogo acontecer dentro da cabeça dela, olhando para o teto. O jogo não está acontecendo no teto que ela está olhando. O jogo está acontecendo dentro da cabeça dela e gênios conseguem fazer isso. E ela consegue fazer leitura e o jogo para ela é previsível. Esse, isso é o que motiva a grande maioria dos gamers, e eu sou gamer e eu me incluo nisso. Isso é o que faz a grande maioria dos gamers se dedicarem a um jogo, ao universo de um jogo. Porque é um universo fechado, ele é previsível, você pode ter o controle dentro dele. E aí, o mais importante, ela diz, If I get hurt, I have only myself to blame. Se eu me machucar, eu tenho somente a mim mesmo para culpar. Ou seja, se eu me lasco no jogo, a culpa é minha. Agora, na vida, não. Na vida, se eu me lasco, eu não tenho controle sobre as coisas pelas quais eu me lasco. E a Beth, ela tem uma vida trágica. Ela tem uma vida trágica. Mais spoilers ainda da forma mais transparente possível, porque eu quero que vocês entendam. Não se trata de fazer uma fofoca, trata-se de entender a fundo o que acontece ali, na cabeça daquele personagem. Ela tem lapsos de memória do pai tentando se aproximar dela, e a mãe não aceitando, porque a mãe não queria a presença do pai por algum motivo que nós não sabemos. A mãe, ela deixa lições de vida muito valiosas para ela. E ela diz, olha, os caras vão tentar fazer mansplaining aqui com você. Os caras vão tentar fazer mansplaining. Os caras vão tentar te ensinar e se aproximar. E você tem que deixar eles falarem. Mas, no fim das contas, você tem que seguir o seu próprio coração e tem que fazer aquilo que você tem vontade. Isso, para a década de 50, 60, é uma coisa muito foda. Porque, inclusive, a própria repórter, ela fala, a repórter que se acha a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais superior do mundo, ela fala, na minha idade eu não podia pensar, eu não podia ter essa liberdade de jogar como você joga. Bom, a mãe dela, ela também deixou uma lição preciosíssima na vida dela, que volta para ela em determinados momentos da vida, em que ela diz, exige-se muita força de uma mulher para que ela sobreviva num mundo onde as pessoas serão capazes de tudo só para dizer que elas têm algo. Isso é válido no mundo em que ela viveu, isso vale no mundo real em que a gente vive, isso vale para os universos de jogo nos quais a gente joga. A gente joga com pessoas que são capazes de tudo só para dizer que elas têm algo. Gente que compra set, que faz acordos, que tem todos os pães craftados pela mesma pessoa misteriosa que nunca aparece, e que não joga mais, e que jogou por um curto período de tempo. E se você entrar em direta competição com essas pessoas, que merda que vai ser a sua vida, né? Se você começar a se definir e a se limitar por essas pessoas sendo elas quem são. Exige-se muita força, não só de uma mulher, mas exige-se muita força de uma pessoa para que ela sobreviva num mundo em que as pessoas são capazes de qualquer coisa, elas farão qualquer coisa simplesmente para dizer que elas têm algo. E para dizer que elas têm algo, elas vão passar por cima de você, e elas desconsiderarão tudo o que você é e tudo o que você pode ser na vida dela, porque elas se sentirão concorrentes e não coexistentes no mundo. O que acontece com a mãe dela? Essa mesma pessoa que dá tantas lições de vida. Em determinado momento a vida dela está tão ruim, mas tão ruim que ela vai buscar o pai. E quando ela encontra o pai, ele está numa mansão com a esposa dele e com um novo filho, e ele fala, você é louca, você não pode estar aqui. E ela diz aos prantos, eu preciso da sua ajuda, e o cara fala, não, vaza daqui, sou louca. Ela volta para o carro, a filha, a Beth, ela olha para a mãe e fala, mãe, o que está acontecendo? E quem que era aquele cara? Quem que era aquele cara? O pai dela. E ela fala, aquele cara foi um erro. E por que que vocês... E por que que então ela foi buscar o pai? E a mãe, em um determinado momento, ela fala, aquele cara é um problema, e a gente tem um problema, e o problema é o que fazer com você. A mãe dela, então, ela desiste da vida, e ela joga o carro em que as duas estavam para cima de um caminhão, porque ela tem plena convicção de que ela morrerá e que a filha morrerá também. Então, a mãe, ela queria o suicídio, mas ela queria também levar a filha porque ela não fazia ideia de como essa menina viveria. Ou seja, a Beth está viva por uma certa incompetência da mãe em matá-la. Quando ela é adotada, ela é adotada por uma família de um... é um casal que recentemente perdeu uma filha. E eles adotam a Beth para tentar substituir um espaço ali de alguém que existiu. E somente isso já é um drama particular. Porque o que eu falei no começo? Que os órfãos, eles não se sentem amados de forma gratuita. Parece que eles são sempre um meio para alguma outra coisa. E o que a Beth, ela se sente, embora ela não fale, embora não haja diálogos dentro do seriado a respeito disso, simplesmente porque não precisa porque é evidente, porque é óbvio. A Beth, ela se sente ali um objeto utilizado para amenizar a dor e para preencher um vazio no coração daquela família. Ela sabe que ela está no quarto da menina que morreu tentando aliviar a dor para que os pais, eles sintam alguma coisa, para que eles se sintam pais. Ou seja, ninguém a ama gratuitamente. Ela está ali porque ela está ocupando um espaço e resolvendo uma dor alheia. E eis que o que acontece, ela tem novamente um abandono paterno. O pai tem uma amante, ele vai se dedicar a esse relacionamento e ele simplesmente desaparece e abandona as duas. A figura paterna e o que o mundo oferece para ela é uma coisa muito cruel, absurdamente cruel. E o que acontece? Quando ela olha para o tabuleiro de adres, o que ela, pela primeira vez, ela encontra? Ela encontra a capacidade de ter controle de tudo o que acontece e de ser a única responsável pela derrota e pelas coisas sofridas caso ela venha a sofrer, porque no mundo real ela não tem controle algum sobre o que acontece. E é engraçado porque esse vazio do órfão, do ser humano em geral, mas muito acentuado no órfão, ele se torna uma coisa doentia porque em determinado momento ela começa a ser reconhecida, mas esse reconhecimento nunca é suficiente e ele nunca vale nada porque sempre tem que ter um próximo passo e ela quer continuar jogando. E muito cedo na vida dela, ela percebe que o que ela quer não é a glória da vitória, ela quer um propósito e ela não sabe pelo que ela vive. Numa interação com o menino, ela fala o menino a venera, o menino é muito mais jovem e ele venera a jogadora e ele fica nervoso de jogar com ela, ele trava de jogar com ela, mas ele é um excelente discípulo, ele é um excelente jogador e ela fala você é o melhor com o adversário, você é o melhor com quem eu já joguei. e ela pergunta para ele e ela pergunta para ele o que você quer do futuro? Ele fala eu quero ser o melhor jogador do mundo e aí ela pergunta para ele e depois? E depois? Todo jogador de BDO tem que ver essa cena? Todo jogador de BDO tem que ver essa cena? em que ela pergunta para o menino e depois? O menino trava, ele congela e ele olha para ela e ele fala eu não estou entendendo o que você está falando. E fica esse silêncio de bosta mesmo. Fica esse silêncio de bosta. E o menino fala eu não estou entendendo o que você está falando. Porque ser o melhor do mundo era um projeto de vida para o menino. Era um projeto que ocuparia toda a vida dele, toda a existência dele que daria propósito a toda a vida dele. Então quando você perguntava para ele e depois que você foi o melhor do mundo ele não tinha planos para ir depois daquilo porque aquele era o propósito da existência dele naquele momento. E ela, a Beth estava dando para ele uma lição muito importante que ela estava acabando de aprender. Que ela estava se dedicando ao aprendizado de alguma coisa para se tornar melhor do mundo mas aquilo na verdade ela fazia para preencher um vazio existencial e uma dor gritante de não ter controle sobre o mundo real que ela não conseguia. Que ela não conseguia ter ali. Esse liado é muito foda porque a hora que ela olha para a vida a hora que ela olha para o menino ela se enxerga nele. E ela faz uma pergunta que não é para o menino responder, é para ela. E depois que eu for a melhor do mundo o que vem? Dado que naquele momento uma das pessoas que ela conversa porque determinados oponentes, adversários dela se tornam apoiadores e se tornam importantes na vida dela. E para ganhar os campeonatos ela acaba sacrificando muito desses contatos. Que ela vai voltar recuperar depois mas que no momento no calor da batalha no calor da ascensão na carreira ela sacrifica muito esses contatos. E uma das lições muito legais que ela recebe no meio dessa trajetória é uma citação que o cara faz e ele diz é tolo é tolo correr o risco de enlouquecer é tolo correr o risco de enriquecer somente por por mera vaidez. somente por mera vaidez. E ela olha e não entende aquilo e assim sim quando você quer ser a melhor do mundo você vai jogar contra os melhores do mundo. Quando você dedica toda a sua vida para se tornar um campeão mundial você vai enfrentar pessoas que também dedicaram toda a existência delas a serem campeões mundiais. E você eleva essa competição a um patamar que faz com que todo aquele seu brilhantismo todo aquele seu brilho toda aquela sua genialidade seja pequeno seja ofuscada pela performance dos outros que estão num nível muito alto também. E quando você chega nesse nível você não consegue se olhar como alguém que já é bem sucedido por ser quem é por poder oferecer um nível de alta competitividade para essas pessoas. Não. Quando você chega lá ou você tem tudo ou você não tem nada. Se você não for o primeiro você não tem valor nenhum. Isso diz muito sobre a nossa vida diz muito sobre como a gente encara a nossa vida na selva corporativa. Você é um analista lá quando você finalmente é promovido de coordenador você não olha para trás e vê que você ganha o dobro do que o pessoal que você deixou para trás. Você não olha que a sua vida é muito melhor. Você olha para os outros coordenadores e olha para o posto de cima e você percebe que enquanto você não for gerente você não terá valor algum perante os coordenadores porque você vai mudando o nível. Assim como no BDO assim como em qualquer outro jogo quando você sobe para um patamar acima você passa a concorrer diretamente com aqueles full pens com aqueles outros full pens e serão detalhes banais que darão para você essa sensação por vezes falsa porque o vencedor da partida não necessariamente é o melhor jogador porque ser o melhor jogador envolve múltiplos fatores você simplesmente percebe que tudo aquilo que você levou a vida inteira para dar solidez para dar substância simplesmente pode se desmanchar pode não ter valor algum perante uma partida mal jogada uma partida mal jogada muito foda né muito foda bom deixa eu ver para não deixar nada de fora porque por mim encerraria o vídeo aqui mas eu quero compartilhar algumas outras citações que são simplesmente geniais no momento em que a menina ela está virando a noite para a partida do dia seguinte a mãe dela fala você precisa descansar você precisa descansar e ela fala não eu vou jogar contra o melhor do mundo e eu não tenho eu não posso me dar o privilégio de descansar porque se eu perder eu perco tudo que foi vivido até aqui e ela fala que ela começou a jogar muito cedo e quando ela começou a jogar ela não tinha acesso aos melhores livros e o que fez ela ser uma boa jogadora sempre foi intuição intuição é uma coisa que não pode ser encontrada nos livros então essa percepção de mundo essa percepção da realidade e essa intuição é uma coisa que não pode ser encontrada nos livros mas descanso nunca atrapalha a intuição de alguém ela diz descanso nunca atrapalha a intuição de alguém como se ela não fosse ter tempo para aprender mais naquela noite mas como se ela precisasse estar descansada para o dia seguinte isso eu achei sensacional isso vale para vocês da selva corporativa que um dia antes da apresentação de vocês ficam revendo a apresentação 300 mil vezes e não dormem de ansiedade aí no dia seguinte a apresentação ela flui mal por quê? porque não dormiu a noite anterior porque está tenso porque está cansado sendo que o potencial para fazer uma boa apresentação estava ali se tivesse dormido bem a noite talvez a apresentação teria sido muito melhor o que mais? mansplaining no momento em que ela briga com o pai o padrasto dela que a abandonou o padrasto vira para ela e fala eu só te adotei porque ela me enche o saco ela não parava de falar ela queria e eu nunca quis então você é um problema dela não é um problema meu e aliás ela era patética ela era patética como se não bastasse ela perde a mãe adotiva dela que foi o personagem central ele foi uma das pessoas que foi fundamental no desenvolvimento dela como pessoa e ela diz e o cara o padrasto adotivo dela é padrasto adotivo como é merda o pai adotivo que a abandona ele diz a sua mãe adotiva era patética era patética e ela diz ela não era patética ela só estava inerte ela só estava inerte e existe uma grande diferença e aí quando você olha para a nossa sociedade em que o divórcio ele ainda é visto como uma coisa ruim não entendo o porquê o que acontece para salvar um relacionamento para salvar um casamento a pessoa muitas vezes se submete ao desamor e no desamor o que acontece ela fica presa ela corta pedaços de si para ser adequada ela deixa de agir para ser adequada ela se submete a um relacionamento abusivo em que ela abre mão da pessoa que ela é para ser adequada para poder continuar dentro daquele relacionamento e isso dá uma lição muito bonita do quanto a filha olhava para a mãe e enxergava na mãe tudo aquilo que ela poderia ter sido e tudo que ela de fato se torna na ausência do pai adotivo abusivo ali na vida dela então ficam lições de vida que caso você esteja receptivo a elas você pode absorver e aí gente que bonitinho a amizade dela com a Jolene essa menina essa menina que na época com uma outra atriz aqui na época de infância elas fazem muita amizade elas fazem uma amizade muito forte ali e é impossível nessa amizade que elas criam que as une muito tempo depois foi impossível não fazer um paralelo da minha amizade com o Zé por exemplo porque o momento que a gente começou a amizade lá atrás com nove anos tendo conflitos em comum tendo dores em comum tendo restrições em comum fez com que a gente desenvolvesse uma amizade em que a gente é de fato família e eu achei muito interessante a Julene falando dessa amizade e ela fala a gente não era órfãos porque nós tínhamos um ao outro e depois ela diz porque ela participa desse Queen's Gambit ela participa desse Queen's Gambit quando a a Beth ela faz uma coisa muito impressionante que é abrir mão de um patrocínio pra não ter que pregar coisas nas quais ela não acreditava então ela teria que se submeter a dizer coisas que ela não acreditava pra ter o patrocínio da igreja naquela época então ela teria que fazer propaganda da soberania americana ela teria que criticar os russos e ela teria que dizer coisas nas quais ela não acreditava e ela abriu mão de todo esse patrocínio uma coisa que eu também faria e ela só pôde ir pra Rússia competir pela final porque a amiga dela pegou todas as economias da vida inteira dela que ela tava guardando pra faculdade de direito dela e apostou nesse Queen's Gambit você vai lá se você não ganhar eu nunca mais nunca mais vou ver esse dinheiro não vou poder mais fazer faculdade vou me lascar na vida mas eu sei que você vai ganhar eu sei que você vai conseguir eu vou ter esse dinheiro de volta eu resolvo o seu problema hoje você resolve o meu problema amanhã lindo simplesmente lindo e aí tem uma coisa que ela fala eu tô aqui porque você eu tô aqui porque você precisa de mim aqui e é isso que família faz e ela diz isso sem ser família porque a relação que elas têm ali é muito mais profunda do que um mero do que um mero laço com sanguíneo é muito bonita essa parte e uma coisa que a Jolene também fala pra ela ela diz parece que depois de muito tempo longe ela chega a amiga dela tá cavada lá e ela olha pra amiga e fala Bete você tá no fundo do poço e pior parece que você teve que cavar muito pra conseguir chegar onde você tá você quer um conselho para de cavar para de cavar é uma coisa que um vizinho que um amigo que um às vezes um parceiro num relacionamento não tem coragem de dizer o empresário o adversário ele não tem coragem de dizer e precisa de uma pessoa que tem esse laço de família eleita de família escolhida pelo coração pra dizer você tá você tá vivendo uma merda de vida tá na bosta é melhor separar porque tá tendo uma autodestruição e o que que essa autodestruição o que causa essa autodestruição aquela coisa que eu apaguei aqui não deveria ter apagado o fato dela apesar de ganhar apesar de ter brilhantes performances ela não se sente ela não acha que a existência dela tem um propósito válido ela perdeu todas as pessoas que ela considerava importantes ela sacrificou tudo nessa jornada de buscando sucesso e a glória e ao mesmo tempo ela não se acha merecedora daquilo ela se acha uma visitante no mundo e o que que você faz quando você não vê em você mesmo aquilo que as outras pessoas veem em você então quando você tá vivendo uma fase de burnout isso é um tema que deve ser muito discutido quando você tá numa fase de burnout destruída por dentro mantendo uma máscara social pra manter a sua performance pra fazer com que as pessoas acreditem e continuem admirando esse personagem que você criou um elogio de alguém na verdade uma facada porque quando a pessoa fala você é mito você é foda você é muito bom você é isso você é aquilo aquilo entra como uma faca no seu peito porque você não se sente aquilo e você se sente desonesto enganando a pessoa que acredita naquela imagem que na verdade não é a pessoa que de fato você é são muitas nuances presentes nesse seriado que só assistindo e buscando esses sinais dessas lições você consegue encontrar então a riqueza de material pra reflexão e a riqueza de lições embutidas e riqueza de sentimentos embutidas nesse seriado só é possível por causa da maneira como esses dados essas informações estão tratadas e pela expressividade da atriz que é simplesmente sensacional eu tô tentando encerrar com uma forma que não seja um mero é isso mas 35 minutos parece que eu parece que eu falei por muito tempo mas esse tempo todo em que eu falei ainda parece pequeno pra transmitir pra vocês o tanto de mensagem que eu gostaria a respeito desse seriado então se você não assistiu assiste lá e se você já assistiu assiste de novo e presta atenção nesses pontos que eu mencionei e veja que eu tô a 35 minutos falando sobre como isso se aplica a minha própria vida a minha perspectiva a minha impressão de mundo de vida assista e me diga qual é a sua como é que determinada coisa te toca uma obra de arte ela não é caracterizada a obra de arte por fatores A e B e nem por nada contido na própria arte ela é arte por conta da perspectiva do outro é você que torna uma peça de arte de arte quando você consegue extrair mensagens e significados dessa peça então me diga no que é que isso te toca como é que isso te veste e aí a gente vai ver que essa série é realmente combustível rico para reflexões e que pode ser interpretado de múltiplas formas por diferentes pessoas por hora é isso um grande abraço eu sei que eu tenho que terminar a série lá do meu teste de personalidade vocês veem eu vou sendo tomado por coisas e eu sou puxado para caminho sem volta mas eu prometo que vou terminar aquilo ali ok por hora é isso um grande abraço